Provocando amor e ódio, reflexão e dúvida por 16 anos, este é o Provocações. Na TV do YouTube, no app da TV Cultura, você participa com a hashtag Provoca. Na Grécia Antiga, Cassandra recebeu de Apolo o dom da profecia, mas como não quis se deitar com ele, o Deus, chateado, rogou uma maldição. Ninguém mais vai acreditar nas suas previsões, Cassandra. Valente, a filha de Primo, rei de Troia, Cassandra, continuou fazendo previsões de tragédias, pragas terríveis, mas ninguém escutava a moça. Diziam que ela era maluca. Só que, no final das contas, as previsões dela estavam certas, mas aí já era tarde demais. A minha convidada de hoje fez previsões de pragas terríveis, que estariam no caminho do governo de uma certa ex-presidente, ou seria ex-presidentar. Tentou alertá-la, mas não foi ouvida. Depois, foi coautora do pedido de impeachment, de Dilma Rousseff, advogada e professora, e, nas últimas eleições, se tornou a deputada eleita com a maior votação da história do Brasil. Ela é Janaína Pascoal. Bem-vinda, querida. Muito obrigada pelo convite, é uma grande honra. Janaína, Janaína é nome forte, né? Eu gosto. Eu não sei se é africano, indígena, mas é um nome marcante. É, bem brasileiro mesmo. Mas vamos começar falando da Cassandra, né? Você acerta previsões e o pessoal te chama de maluca. Você se identifica com a Cassandra? Não, porque eu não faço previsões. O meu raciocínio é lógico. Eu sou uma pessoa atenta, que tem um background, vamos dizer assim, acadêmico considerável, uma experiência prática também considerável, porque eu nunca fui aquela pessoa que só estudou. Então, eu não acho que são previsões no sentido de descobertas, de profecias, mas é raciocínio lógico. É raciocínio lógico. Janaína, eu quero deixar gravado um apoio a você, porque em todo lugar que você vai, te fazem perguntas, por exemplo, sobre aquele dia que você, num momento cívico, rodou a bandeira do Brasil, aí o pessoal pôs aquela música de metaleiro e, obviamente, te carimbaram essa coisa de maluca. Se fosse um homem que tivesse feito isso, ele seria firme, assertivo, forte, entendeu? Então, você não é louca, você está sendo o quê? Taxada desse jeito porque você é mulher? Eu acho que essa fase de taxar de louca já passou. Eu acredito que com o passar do tempo, as pessoas começaram a compreender o tamanho do processo que eu conduzi, o tamanho da pressão e a dinâmica do que era o Largo de São Francisco naquele momento e nós estávamos diante do Largo de São Francisco. O Largo de São Francisco é o centro de muita coisa, desde sempre. Da história do país, né? Então, eu não acho que haja mais essa pecha de maluca. Mas existe um inconformismo com o fato de eu não ser uma pessoa que me adequo a grupos ou a conjuntos de pensamento. Então, existe um inconformismo. Então, eu estou sempre sendo chamada de traidora porque as pessoas imaginam uma característica que haveria de ser a minha e, quando elas percebem que não é, mas foi o imaginário delas que fez construir isso. Aí, elas se sentem decepcionadas e me chamam de traidora. E antes que elas te chamem de traidora e louca por minha causa, eu quero dizer a eles que nós estamos gravando esse programa no dia 20 de maio. É um dia que a sua vida está um terremoto. Sim. É que eu não podia desmarcar, tá? Não seria justo. Mas imagina, mas é aí que eu gostei. E nós estamos veiculando esse programa no dia 28 de maio, que é justamente depois do dia que o presidente Bolsonaro convocou manifestações. Então, eu quero só deixar isso claro e perguntar. Você ainda é deputada pelo PSL? Sou. É? Sou. Eu quero dizer o seguinte, independente do que for as manifestações, me parece que o presidente perde, porque quando ele convoca manifestações, ele está dividindo o país. Não era a hora dele unir o país? Então, Taz, eu vou... Na verdade, meu ponto não é só esse. Eu respeito manifestações, não importa qual seja o lado. Eu respeito as pautas, independentemente de concordar com elas ou não. O que eu acho muito estranho, esse é meu ponto, porque dividir o país, o PT dividiu a vida inteira, né? Mas o que eu acho estranho é alguém que está com o poder convocar manifestações. Continuar fazendo campanha. Não, não é campanha, é convocar manifestação. Eu acho que já não é mais campanha. Então, por exemplo, deputados eleitos convocando manifestações. Eu nunca concordei com esse comportamento no petismo, né? Que é um comportamento de instrumentalização das pessoas. Eu sempre denunciei isso. Então, por exemplo, mandar o povo do MST, pessoas simples, fazer invasões, por pautas que não são daquelas pessoas, que são daqueles que estão protegidos nos seus gabinetes. O Janaína... Eu sempre denunciei isso. Então, eu não gosto de ver algo que me lembra isso, entendeu? No seu partido. Sim, eu nem digo meu partido porque eu não me sinto uma pessoa de partido, né? Eu precisei me filiar a um partido porque a lei exige assim. Mas você se filiou ao partido do presidente, Bolsonaro. E eu queria entender o seguinte, o que você está me dizendo é que o partido do presidente está agindo como PT? Eu tenho essa sensação muitas vezes e eu verbalizo isso para os colegas porque eu acho que é melhor apanhar, vamos dizer assim, mas não me omitir, do que ficar bem e estar vendo que tem algo ruim, entendeu? Fábio Oliveira, por que você não capricha um pouco mais no visual? Tipo, usar um pente, fazer uma escova no cabelo? Poxa, nem um batonzinho? Por que ele não vai caçar coquinho? Que maravilhoso! Eu acho extremamente desrespeitoso... Isso. Toda vez que uma mulher tem uma posição, ela ser cobrada com relação à sua aparência. Entendeu? Eu respeito muito as mulheres que se arrumam, eu as elogio, acho bonita, mas eu não me compreendo porque necessariamente uma mulher que tenha uma posição precise adotar uma postura, entendeu? Eu queria falar com você sobre o impeachment. Sim. Do Collor. Sim, eu era aluna ainda. 92, você tinha de 17 para 18 anos. Estava no primeiro ano da faculdade. E você foi de cara pintada, você organizou aquilo? Você agitou a galera? Sim. Como que foi esse dia? Eu era... Então, porque eu acho que oficialmente eu só virei secretária do 11 no ano seguinte, mas eu já participava do 11 desde o primeiro ano. Centro, 11 de agosto. Sim, departamento jurídico 11 de agosto. Historicamente muito ativo na política brasileira. E aí estava aquela... Eu sempre acompanhei política, sempre, sempre acompanhei, desde pequena, criança. E aí eu estava vendo que as coisas não estavam bem, que a gente tinha que fazer alguma coisa. E até hoje eu não sei por que razão o então presidente do 11, que eu acho que era o Marco Aurélio, era o Marco Aurélio naquela época. Ele me escalou para fazer o discurso. Já tinha um bom olhar em ele, hein? É, eu estava no primeiro ano, entendeu? Eu não entendi por que ele me escalou, para fazer o discurso de recepção ao Lindenberg Farias, que na época era o presidente da UNE. E eu não gostei dele quando ele chegou. Você é uma provocadora. Eu estava achando... Não gostei dele, não gostei. Por que será? Não gostei. Mas o quê? Foi o penteado? Me parecia alguém que estava instrumentalizando as manifestações. Instrumentalizando quer dizer o quê? Ele estava se aproveitando... Eu não tive uma boa impressão, entendeu? Você já entendeu. Aí eu peguei e falei para ele. Eu falei, olha, eu não gostei de você. Desse jeito que você está me falando. Falei para você ali na frente de todo mundo. Mas você está com uma causa justa, então eu vou te apoiar. Olha que lindo. Aí eu convoquei todo mundo e a gente foi para a Dali e a gente foi para a Paulista. Direto para a Paulista. Sim. Você passou pela São Francisco. 13 presidentes do Brasil passaram pela São Francisco. Você acha que você pode ser a 14ª? Não faço planos. Ela não faz planos. Mas no próximo bloco nós vamos praticar mais profundamente do que já praticamos. o passatempo da família brasileira. Discutir política. Você participa com a hashtag Provoca. Diretor e político Clint Eastwood disse que eleição é uma situação do tipo tenho boas e más notícias. Janaína, a boa notícia é que você ganhou a eleição para deputada com 2 milhões de votos. A má notícia é que você ganhou a eleição para deputada com 2 milhões de votos. Não, só tem boa notícia. Só tem boa notícia. Só, muito legal. Não é um fardo? Não, eu estou amando. Mas que delícia. Eu estou surpresa comigo mesma. Mas você esperava essa votação? Não, né? Não, não. Não esperava. Isso para você não é um fardo? Não. Representar essas pessoas que depositaram? Não. Não, veja, eu me sinto legitimada a me manifestar com clareza, com transparência, entendeu? Eu entendo que eu tenho essa legitimidade quase um dever. Mas me parece que veio num momento em que eu estou preparada para isso, entendeu? O presidente Bolsonaro, você às vezes aconselha ele e eu percebo que ele fica hashtag chateado. Você não percebe isso, não? Não sei. Você... Não sei, as pessoas não gostam, mas as pessoas do povo, não é gente do partido. Do povo de quem? As pessoas se manifestam que eu estou errada, que eu deveria ir lá conversar diretamente com ele, entendeu? Mas ele gosta de conversar pelo Twitter, né? Eu sei. Eu sinto assim, o fato de eu estar na política não retira a minha condição de cidadã. Então, eu falo, né? Eu falo o que eu acho que não está bom, como eu entendo que poderia estar melhor. O intuito não é desmerecer. O Bolsonaro disse que os estudantes não sabem a fórmula da água, quando ele teve uma postura muito agressiva contra os manifestantes, contra o contingenciamento de recursos, né? Se ele fosse racional, como você pede, ele não deveria investir na educação, já que os estudantes não sabem a fórmula da água? Veja, esse contingenciamento, ele era necessário. Talvez não de uma maneira tão universal, não sei dizer se na quantidade, mas ele era necessário. Governos anteriores fizeram contingenciamento, inclusive contingenciamentos maiores. Os contingenciamentos eram, são necessários e provavelmente outros ainda serão feitos. A questão é a forma de trazer isso para o público, né? Não adianta você divulgar isso e dizer assim, não, agora a gente vai acabar com a balbúrdia, a gente vai... Não é por aí, entendeu? Não é por aí. Desse jeito não funciona. Então, é uma questão de como comunicar as más notícias. Você já esteve com padres e até com petistas, é bom a gente lembrar disso, né? Mas nunca se apaixonou pelo Lula. Por que você não caiu na conversa do Lula? Primeiro que eu não sou de me apaixonar por pessoas, no sentido paixão de eleger líderes, vamos dizer assim. Um guru. É. Eu não acho isso bom. Eu não acho isso bom para mim, não acho isso bom para a pessoa. Porque nós somos todos seres humanos. Então, por exemplo, eu te admiro aqui, você faz um programa interessante, mas você é cheio de defeitos, como eu também sou. Ainda bem que você está avisando todo mundo. Quando a gente elege um ser humano como alguém infalível, você está fazendo mal para você porque você perde o juízo crítico. E está fazendo mal para aquele ser humano. Para ele. Também. Isso está acontecendo com o Bolsonaro? Pode estar. E por isso é que eu estou alertando. Por exemplo, o Lula. Se ele tivesse tido pessoas que o adoravam menos, talvez hoje ele não estivesse preso. Sabe o que eu fico imaginando, Janaína? Você esteve prestes a ser a vice do Bolsonaro. Eu fico imaginando se isso tivesse acontecido. Porque está lá Mourão, um homem tranquilo. Eu nunca vi o suor do general Mourão. Você imaginou já o que estaria acontecendo se você estivesse na vice do Bolsonaro? Então, eu acho que estaria difícil pelo seguinte. Qualquer coisa que eu falasse, eles iam achar que eu queria roubar o lugar dele, entendeu? Mas até o Mourão eles estão achando. Sim, eu estou mais livre. Até para dar esses conselhos que as pessoas encaram como críticas ferrenhas. O Hélio Bicudo, que é a pessoa que escreveu com você o pedido de impeachment, ele disse que você é uma pessoa com temperamento explosivo, mais lúcida, que não entra em canoa furada. Ele é demais. O governo Bolsonaro é uma canoa furada que você evitou? Não acho que foi esse o raciocínio que eu trilhei. Eu penso que houve um amadurecimento de parte a parte. Também não foi uma coisa irresponsável. Ah, não, presidente, se vire. Houve um amadurecimento. Ele também refletiu. Ele deixou muito claro para mim, desde o primeiro momento, que a primeira opção dele, isso eu não sei se eu já falei em algum lugar, era o Mourão, que o Mourão lá atrás não poderia por alguma razão pessoal, mas que ele continuava conversando com o Mourão. Então, mesmo quando ele estava conversando comigo, ele seguia as tratativas com o Mourão. Que legal você falar isso aqui. E aí eu fico curioso para saber o seguinte, por que ele mudou de ideia? Com relação ao Mourão? É. Eu não entendo. Meu Deus. Por exemplo, quando o presidente me convidou para ser vice, que estava aquela situação se vai, se não vai, e eu querendo ver programa sobre educação, saúde, eu sou muito cri-cri, eu sou muito detalhista. E isso irrita as pessoas. Sim, eu posso imaginar. Mas aí o que aconteceu? O professor Olavo de Carvalho começou a liderar a turma dele para dizer que eu era uma péssima escolha e publicou, Janaína não serve nem para ser vice-presidente de um time de futebol. Meu Deus. E quando o presidente, quando não deu certo, a situação ficou meio que insustentável, porque é difícil você entrar no ambiente desagradando a família, largando sua vida, mudando de cidade, porque eu tinha proposto ficar em São Paulo e não foi aceita a minha proposta. Quando ficou claro que não deu certo e o Mourão foi convidado e aceitou, os olavistas gostaram. De certa forma, eles escolheram o Mourão, porque não houve nenhum apoio ao meu nome, entendeu? Então, eu fiquei muito surpresa quando eu comecei a ver os ataques ao vice-presidente, porque foi a pessoa que eles escolheram. Tinha uma alternativa. Como entender os olavistas? Olha, eu procuro ser justa. A obra do Olavo de Cavalho é uma boa obra, concorda-se com ela ou não, ele tem uma obra boa, consistente, ele é um cidadão inteligente. O problema é o seguinte, ele não está preocupado com o Brasil, ele está preocupado em ter razão. A gente é humano, uma hora você tem razão, outra hora tem eu, outra hora nenhum dos dois, outra hora, os dois, e o professor Olavo tem essa mania. Só ele sabe, só ele é certo, só ele viu, só ele percebeu. Ele sim seria a Cassandra, vamos dizer, entendeu? O Olavo é a Cassandra. É, então assim, e isso para um governo que já nasce numa situação de certo conflito... E de uma temperatura alta. É, isso é péssimo. É gasolina apagando incêndio. Com isso eu não estou dizendo que eles tenham que ser retirados, eu gosto muito de decisões plurais, né? De você envolver várias cabeças. Mas como eles querem efetivamente ser únicos, está atrapalhando. Marcelo Estevan, como fazer o Bolsonaro entender que os filhos dele não fazem parte do governo? Eu acredito que é uma dinâmica que veio para ficar. Eu não vislumbro a possibilidade do presidente afastar completamente os filhos, eu não vislumbro essa possibilidade. Até porque são filhos, né? É, mas eu digo assim, do governo. Mas filho é no pacote, não é? Mas talvez, o que eu poderia aconselhar ao presidente, já que ele vai governar com os filhos, pelo jeito, ouça outras pessoas também. Mas ouça de coração aberto, de mente aberta, entendeu? Para mim, as ações do presidente estão muito norteadas por essa influência dos filhos, que eu nem estou dizendo que sejam ruins, mas tem uma única visão, né? Que, por sua vez, estão influenciados pelas lições do professor Olavo. Isso não significa que isso seja ruim, mas essa coisa de ouvir um grupo só, que pensa de uma maneira muito parecida, acaba gerando conflito. Essa casa precisa tirar uma comissão ou um parlamentar para conversar com o presidente da república. E pelo perfil dele, me sinto preparado para ir até ele, se for necessário. Porque venho da Bahia, sou conhecido como doido, e para conversar com doido, sou outro doido. No próximo bloco, a gente fala de uma senhora cega, com uma espada e balança, a justiça. Participe com o hashtag Provoca. Isso, ó. Tirem a venda dos olhos da justiça, para que ela possa enxergar mais claramente o que se passa bem ali na sua frente, no silêncio da cobiça dos palácios, dos espelhos e espaços que não brilham mais. Trecho da letra de Justiça Cega, de Zé Ramalho. Ô, Janaína, eu não sei se a justiça é cega, mas que ela faz vista grossa. Isso daí, até os botões das capas lá dos ministros do STF, eu acho que sabem, né? Me conte um segredo. Existe um pacto de silêncio entre os poderosos no Brasil? Eu acho que o pedido de impeachment quebrou esse pacto. O pacto existia. Porque eu, que não era ninguém, vi o absurdo todo que estava ocorrendo, como é que aquelas pessoas poderosas todas não perceberam. Não é possível. Então, com certeza havia esse pacto, o pedido de impeachment vem, quebra esse pacto e aí começam a cair várias figuras de partidos diversos, porque se parar para refletir, não foi só o PT que caiu, né? Mas demorou um pouco para os outros irem cair, né? Não, mas quando caiu, aí aparece uma personagem que tem um desafeto, que também se manifesta, aquilo virou um... como se fosse aquela coisinha dos dominós, entendeu? Sabe quando você põe enfileirado e faz assim? Sei. Então, veio para quebrar o pacto. Eu espero que o pacto não se restabeleça. Você acha que o que se chama hoje, porque já tem gente falando aí, num excesso de justiça, eu acho muito engraçado, num lavajatismo exagerado, até onde que vai a justiça? Tem uma hora que ela tem que parar? Infelizmente, não, porque os crimes não param, né? Então, infelizmente, eu acho que o mundo ideal é aquele em que a justiça não é necessária, que as pessoas são tão conscientes do que é o certo e do que é o errado, e elas vão... A bem da verdade, sequer a lei seria necessária, né? Num mundo ideal. Mas nós vivemos muito longe do mundo ideal, entendeu? Então, ainda tem muito a fazer, acho que ainda tem muito a investigar. Eu quero falar de um colega seu, advogado formado pela USP, Fernando Haddad. Hoje, ele disse que o impeachment foi golpe e que o Lula é um preso político. Como você responderia a esse nobre colega? É, veja, eu não quero desrespeitar ninguém, mas é isso que me assusta no PT. Os fatos são incontestáveis e eles seguem repetindo um mantra. Veja, ele tem todo o direito de dizer eu gosto do Lula, apesar do que ele fez. É um direito, o amor não se explica, mas dizer que é um preso político é uma irrealidade. O impeachment da Dilma veio tarde. Se o Ministério Público tivesse levantado aquelas questões, porque o impeachment foi por causa dos decretos, por causa das pedaladas e por causa do petrolão. Muitas pessoas muito próximas à presidente, absolutamente envolvidas no petrolão e à presidente sem tomar nenhuma medida. E é dever do presidente da República afastar pessoas que tenham praticado crimes no curso do seu mandato, vem a conhecimento e era público e o presidente se omite, é dever. Então me responda uma coisa, o que é a justiça? Olha, a justiça é você buscar com racionalidade analisar os fatos e aplicar a esses fatos as normas vigentes, levando em consideração que essas normas podem até não ser justas, entendeu? Então você tem que lidar também com os princípios vigentes. O problema é o seguinte, muitas vezes se nublam os fatos, se nublam as normas e viram uma confusão generalizada. E a racionalidade é algo que é um deserto no país. Então assim, eu tenho esse vício, que talvez seja um defeito de buscar coerência, entendeu? Então assim, as pessoas falam, como você está falando isso? Eu falei, mas gente, era exatamente o que eu falava quando estava o outro grupo aí, o que eu achava errado num grupo, eu achei errado em outro. Mas você não pode fazer isso. Eu falei, posso? Porque lá atrás diziam para mim que eu não podia e eu fazia. Eu acho que você é a única pessoa, então, que pode me responder a pergunta mais simples deste programa, Janaína. O que é a vida? O que é a vida? É uma grande cilada. Não sei, a gente está aprendendo todo dia, né? É um desafio. Mas, Janaína, me diga, então, o que é a vida? Um aprendizado. É uma etapa. Eu que acredito no espírito, entendeu? Na transcendência, eu vejo como uma etapa, um aprendizado mesmo, entende? Então, vamos fazer uma coisa que os brasileiros fazem todos os dias. Vamos tirar uma selfie? Bora! Janaína, quando você tira uma selfie, quem você está vendo? Quem eu estou vendo? É. Não, nós, né? Mas eu estou falando quem está do lado do careca. Ah, não, eu nunca faço selfie de mim mesma. Não. Nunca. Ela é uma rebelde. Nunca fiz. Janaína, obrigado, querida, pela visita. E você aí do outro lado, você ficou com alguma dúvida? Pode perguntar. Essa é a ideia do programa. Pode se encontrar. Participe, hashtag provoca. Valeu. Obrigada. Até. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend